Hein? Você lembra do Gilberto Scarta, já? Não! Quando eu levo... Eu vou esquecer... Aquele macho... Parabéns... Eu mesmo... Eu te paro pra você ir com medo! Seria ótimo! Seria ótimo! Que maravilha! Ai, gente... Ai, se eu pudesse, meu dinheiro desce! Que estranho, dá pra apagar? Caralho! Eu ia acabar mais falido do que a Crisinha! Ele diminuía! Ele parou ou não parou? Não parou! É que elas espantam a Crisinha! Ah, elas... Não parou! Oi! Boa noite! Fica aqui! Fica aqui! Eu estou direto! Beleza! Fogo de palha! Fogo de palha! Ela jura! Que é dar um rala quente! Fica aqui! É para. Eu vou. Fica aqui! Opa! Oi, tudo bem? Agora, agora. Ah, agora vai ter. Tô diferente aí. O que você fez aí? Essa, hein? Que saudade mesmo. Que jeito de fora. Que jeito de fora. Como é que você tá? Que jeito de fora. Que jeito de fora. Filha da puta! Filha da puta! Filha da puta! Manha, caralho! Porra! Traz esse puto. Traz esse filha da puta. Esse filha da puta. Vamos jogar esse viado ali na praça, porra. E, Bill, não é o deputado? E você acha que eu pego peixe pequeno? É o senador crente. Descubra a delícia de dizer Fascista bom É fascista morto. Nunca vão nos permitir isso. Permita-se. Dizem crenças antigas que viver não é lutar. Que o sábio é o que consegue ao mal com bem pagar. Aquele que esquece a própria vontade, aquele que desiste do próprio desejo, é tido pelos outros um sábio. É isso que eu sempre vejo. É isso que eu digo não. Não! Não! Eu sei que é preciso vencer. Eu sei que é preciso lutar. Eu sei que é preciso morrer. Eu sei que é preciso matar. É um tempo de guerra. É um tempo sem sol. É um tempo sem sol. Sem sol, sem sol, tem dó. Sem sol, sem sol, tem dó. Eu vivi na cidade, no meio da desordem Eu vivi no meio da minha gente, no tempo da revolta Assim, assim eu vivi os tempos que me deram pra viver Sem sol, sem sol, tem dó É um tempo de guerra, é um tempo sem sol É um tempo de guerra, é um tempo sem sol Sem sol, sem sol, tem dó Sem sol, sem sol, tem dó É um tempo de guerra, é um tempo sem sol É um tempo de guerra, é um tempo sem sol Sem sol, sem sol, tem dó Sem sol, sem sol, tem dó É um tempo de guerra, é um tempo sem sol É um tempo de guerra, é um tempo sem sol Sem sol, sem sol tem dó 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 É um tempo de guerra, é um tempo sem sol É um tempo de guerra, é um tempo sem sol Sem sol, sem sol tem dó Sem sol, sem sol, tem gol Sem sol, sem sol